Travessia, quarta-feira, 15 de março. Guerra despreza os apelos de Núbia. Gil se irrita com a desconfiança de Talita sobre ele. Guerra volta à empresa sob os aplausos dos funcionários. Kaique desiste de viajar com Talita. Guerra avisa aos funcionários que Kiara trabalhará na empresa e deverá se inteirar dos trabalhos de todos. Leonor pergunta a Kaique se ele está apaixonado por Talita. Stênio estranha as atitudes de Moretti. Núbia pede para Ari devolver suas ações. Baseado na conversa de Loco Moretti, Stênio avisa ao cliente que ele é o principal suspeito de ter colocado a bomba no carro de guerra. Otto impede Ari de entrar na casa de Dante, e os dois se estranham.